O destino pode mudar em poucos segundos. O Santos de 2011 era um timaço. Mesmo sendo considerado um dos favoritos, estava tomando muito pau na fase de grupos. E esse jogo com o Colo a Coda era extremamente importante. A partir de agora, ele precisava vencer todas as partidas. Esse jogo já começou em chamas. O Santos era uma equipe muito envolvente, né? Com a timbo e provocação, isso não faltou nesse jogo. Mas o Santos tinha mais qualidade, né? O Santos tinha Neymar. E tome faltas, e tome jogador se estranhando. Isso mostrava também um certo descontrole do time do Santos, né? E o tempo foi passando. O Colo-Colo chegou a botar uma bola na trave. Quase que o Santos abriu o placar. O jogo era tenso, mas era lá e cá. Tudo é possível, né? Na gaveta. O goleiro não tinha como achar essa bola. Um minuto depois, que jogada do Zelov. Olha o Danilo, tirou o goleiro. Gol. 2x0 pro Santos. Um dos jogos mais quentes dessa Libertadores. Muitos cartões. Mas o Santos estava vencendo. Tinha 2x0 e tinha Neymar. Olha o que ele fez. Olha que gol espetacular do Neymar. Nossa senhora. Passou por meio do meio de todo mundo. E foi aí que ele tomou o segundo amarelo. Acabou expulso. Está fora do jogo o Neymar. O Santos tinha 9 jogadores em campo. E aí, claro, né? Chegou um momento em que a pressão seria enorme, muito grande. O Jerez recebeu na esquerda e tocou por cima do Rafael. Diminuiu. Só que o Colo Colo continuou no ataque. Porque sabia que o Santos estava fragilizado. Cinco minutos depois, mais um gol. Rubio. Agora ficou tenso. E muito drama no final. Porque o Santos aí tinha que segurar essa vantagem. Ele precisava da vitória de qualquer maneira. Que sufoco, né? O Santos conseguiu segurar e seguiu a sua jornada rumo ao título da Copa. Mas numa fase de grupos, num jogo regular, mostrou pra gente que não importa qual o momento, na Libertadores, tudo é possível.